Aí pessoal, falei que eu ia começar a fazer a carne da Marroa, a Marroa achei que tava trincando E ó, pra quem não acredita, ó Toque especial é esse aqui na carne, ó Agora iam fazer um arroz, uns 700 giló, o giló tá aí, mas vou tirar, pessoal, frita o arroz mesmo Agora eu mostro o potencial da carne Fugãozinho a lenha Cara, tem vida melhor, mas não quero outro não, a minha tá bom demais Que não, rapaziada, que faz o trem acontecer mesmo, ó Rosadinha Já preparei minha marmita Limãozinho é só esticar o braço no quintal, pega ali nos pés Arrebenta rabo Geladinha Uma tos bem caprichada É isso aí Feijão e essas outras coisas não é comigo não, isso é pra Nutella Trenzão bom tá aí, ó Só humilha pipoca Agora é matar o que tá matando a gente É isso aí E aí Obrigado.